Música Eu não sou teu amor Eu me entreguei O meu amor Eu mudei até o que Nasceu Você me olhou E disse que era o amor Eu me entreguei O meu amor Eu me entreguei Agora eu vou me arrepender Valentei Vamos te conhecer Sempre de povo E sou um homem novo E todos os dois Eu vou louçar Eu me entreguei O meu amor Juro que a lua Eu me entreguei Mas você brincou Com o nosso amor Agora eu te digo Que acabou Vida e amor Juro que a lua Eu me entreguei Mas você brincou